E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui na cidade de... aqui na verdade é Caçapava, mas eu fiz um passeio aqui pela cidade de Monteiro Lombato Tive que interromper esse passeio um pouquinho antes, porque fui avisado pelos policiais militares e por moradores que é muito perigoso o lugar que eu estava Então eu tive que acabar encurtando o passeio, mas eu vou aproveitar aqui a oportunidade, gravar vídeo aqui sobre alguns temas aí Você quer uma moto pra quê? Só pra se deslocar do ponto A até o ponto B? Ou você quer algo que te proporcione muito mais do que um simples deslocamento? Então, eu quando eu, desde quando eu comprei minha primeira moto, a minha primeira foi uma PCX Aí quando eu comprei minha mulher falou assim, nossa, eu não acredito que você comprou essa moto tão bonita Eu pensei que você ia comprar uma motinho básica, bem simplona, só pra você ir e voltar ao trabalho Só que não, né? Desde quando eu tive minha primeira moto, eu sempre já pensei em não ter uma moto simplesmente pra se deslocar do ponto A ou do ponto B Eu sempre procurei uma moto bacana que tivesse um design bonito, manutenção fácil de fazer E não simplesmente uma moto que fosse pra eu ir e voltar do trabalho, ir e voltar da padaria, do mercadinho, não Então quando você for procurar uma moto, comprar uma moto O ideal é que você pense nisso, pra você ver o que você vai querer com essa moto Você vai querer só, exclusivamente, ir e voltar ao trabalho Você vai pegar a estrada O lugar que você trabalha é perigoso Tudo isso tem que ser levado em conta na hora de você escolher o produto que você vai adquirir As motos que eu tive foi PCX, Factor, a N-Max, a Crosser e agora a Vulcan Quando eu tinha as scooters, eu podia ir pra qualquer lugar com elas Qualquer lugar que eu ia tranquilo, sem medo Mas eram outros tempos, hoje em dia não, hoje em dia estão levando tudo Até scooter a mão armada os caras estão levando Então tem que tomar cuidado Com a Factor, eu não cheguei nem a rodar mil quilômetros que me levaram ela Duas vezes em um mês Com a Crosser, uma baita moto Uma baita moto Viajei com ela Enfim, me atendia muito bem, confortável Só que com a Crosser eu não podia andar em qualquer lugar com ela não Porque era uma moto muito, muito visada Tanto é que já tentaram me roubar uma vez com ela Então tudo isso tem que ser levado em conta Que nem agora eu com a Vulcan Eu ando mais sossegado Eu tenho um moto, eu tenho um motor aqui pra Eu tenho um motor pra rodovia Eu tenho um motor pra estrada Eu vou e volto do trabalho com ela Eu posso passear com ela Então ela me atende agora plenamente Em todos, todos os quesitos Que antes as outras Nunca deixei de fazer nada com as outras Mas vamos dizer assim Que não atendia de forma tão adequada Então eu penso que a moto É que nem um aquário Eu que sou amante do aquarismo Tenho vídeos aí no canal de aquarismo Quando criança eu sempre tive aquário Aí depois de mais velho Montei aquário de novo, pequeno Até agora eu tenho um aquário aí de quase 500 litros Então são todas as etapas Eu acho importante você passar por todas as etapas Começar do mais básico E ir crescendo Até você ter o que há de melhor Porque assim Você dá valor A todas as etapas Todos os degraus que você subiu Você vai dar mais valor Com certeza Porque você já começar de repente Com um aquário De 500 litros Você já começar com uma moto De 650 cilindradas 1.200 cilindradas Então Eu penso assim Não pule etapas Em tudo na sua vida Não pule etapas Nos estudos No trabalho Entretanto Veja aquilo Que melhor te adequa As suas necessidades Pra você não se frustrar Pra você não perder dinheiro De repente você compra Que nem uma Uma moto menor Sendo que você tem condições De comprar uma maior E aí depois você percebe Que você precisa Dar um upgrade Você vai perder dinheiro Eu nunca vi A moto Como um simples Veículo Pra Pra me levar Do ponto A O ponto B Eu sempre vi a moto Como muito mais Do que isso Como a liberdade Como Você se sentir Uma latinha Que perigo Como Como você se sentir Parte da paisagem É muito diferente Você tá dentro de um carro E você tá numa moto Muito diferente Por exemplo Essa viagem aqui Que eu fiz hoje Pra um ter um bato E tal Olha Te confesso Se fosse de carro Eu pensaria 20 vezes Antes de vir Mas de moto Não De moto Demorou Vambora Por exemplo Eu tô na estrada Aqui Tá vendo que tem Um trânsito intenso Tem um carro Que é atrás de mim Querendo passagem Você com uma moto De maior potência Você não precisa Se preocupar Com uma cross Eu já me preocupei Com isso Uma vez Que é encurralado Na Castelo Branco Faz ser um medo Danado Agora aqui não O cara quer passar E já ficou lá Pra trás Outro ponto Que você tem que ver Quando você for escolher Uma moto É a questão Do conforto Eu Com a Vulcan Não tenho o que reclamar não Agora são meio dia e meia Eu tô desde as Oito e meia da manhã Oito Nove Dez Onze Eu tô quatro horas Em cima da moto É A única parada Que eu fiz Foi de cinco minutos Pra ligar aqui A bateria da câmera Que o policial Falou pra eu ir embora E tô tranquilo Tranquilo Conforto total Não tá doendo as costas Isso que eu peguei Na estrada de chão Com a Croster também Eu já cheguei a fazer Passeio pra Serra da Macaca E Cabeça da Anta Tem um vídeo aí no canal também Passeio de onze horas Com a moto Em cima da moto De boa Não me cansei Então também tem muito A questão Do seu corpo Reagir ao cansaço Mas claro Uma moto de menos cilindrada Você vai sofrer mais Sempre Aqui eu tô andando Por exemplo A cem por hora E eu tenho um motor de sobra Pra dar uma esticada Tenho um motor de sobra Pra dar um Uma acelerada Enquanto com a pequena Croster Que sempre me atendeu muito bem Eu não conseguia passar de Cem Cento e dez com ela Na descida Com o vento a favor Eu conseguia meter Cento e trinta e dois Com a moto na mão Em Moto muito boa Não tenho o que reclamar da Croster não Então é isso aí pessoal Ficando por aqui Pro vídeo não ficar muito longo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E até o próximo Valeu